Vocês com certeza se lembram do episódio em que, episódio lamentável aliás, em que o Ciro Gomes, eterno candidato à presidência da república, puxa saco de Lula, petista de ocasião, aquele cara que trocou mais de partido do que troca de cueca, chamou o Fernando Holliday, nosso querido vereador, de capitãozinho do mato e depois reafirmou isso em outra entrevista pra rádio Jovem Pan. Pois muito bem, ele foi condenado, condenado em primeira, condenado em segunda instância, já está na fase de execução, de cobrança, ele tenta fugir, ele tem rendimentos pra pagar a indenização pro Holliday, mas ele fica se utilizando de manobras, dando contas que não tem saldo, enfim, fica fugindo de todo modo da justiça até que o juiz ficou de saco cheio e falou, olha, então você vai dar a sua Hilux, aí o Ciro resolveu sumir com a Hilux dele até hoje, ainda não pagou o que deve pro Fernando Holliday, ele decidiu então processar o Fernando Holliday por racismo, isso mesmo que vocês entenderam, Ciro Gomes, que foi condenado por racismo em primeira e segunda instância, decidiu ele mesmo voltar ao processo e processar o Fernando Holliday por racismo, porque o Fernando Holliday num vídeo chamou o Ciro de coronelista, né? Parece que ele não conhece o conceito de coronel, de coronelista, parece que o Ciro Gomes quer se fazer de ignorante, de desentendido, pra não pagar aquilo que deve por ter sido racista, e não existe outra palavra pra definir uma pessoa que foi condenada em primeira e segunda instância por racismo do que como pessoa racista, né? Ele, né, que é oriundo de família com DNA político, né, que tem o vô, tataravô, que foi político, prefeito de Sobral, tem o Política no Sangue há anos, parece desconhecer o conceito de coronel, que não tem absolutamente nada a ver com ser uma pessoa do Nordeste, como ele alega na sua peça, né, se fazendo de vítima. Não, o Fernando Holliday tem preconceito contra nordestinos, porque ele me chamou de coronel e com isso ele quer me rebaixar, né, porque eu sou do Nordeste, eu represento o Nordeste no cenário nacional e, portanto, o Holliday não pode me chamar de coronel. Não tem absolutamente nada a ver com isso, mesmo porque o próprio Holliday é filho de baianos, né, a família do Holliday é toda baiana e não tem absolutamente nada a ver ser coronel com ser nordestino. Você pode ser nordestino, você pode ser sulista, você pode ser do Sudeste, você pode ser de outro país e ser o coronel político. Falta estudar história, senhor Ciro Gomes, falta. Aliás, eu recomendo pra você um livro, né, extremamente interessante, novinho aí, acho que deve ter, na semana passada deve ter saído aí nas livrarias, chama-se Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. O patrimonialismo é uma chaga que assola o nosso país há muito tempo e você, senhor Ciro Gomes, é sim um coronel que representa o que há de pior na política brasileira por confundir patrimônio público com patrimônio privado, por achar que por ter sido ministro, por ter sido governador, as pessoas lhe devem algum tipo de reverência, por achar que, por ter feito alguma obra, né, no estado do Ceará, as pessoas lhe devem gratidão, lhe devem alguma coisa, como se você não tivesse simplesmente cumprido com a sua obrigação de gestor público e feito obras com o dinheiro do pagador de impostos, né, justamente disso que se trata o coronelismo, o patrimonialismo. Você tratar a coisa pública, você tratar a prestação de serviço público, você tratar a sua vida pública como se fosse um favor privado que você prestasse às pessoas. Você insultar jornalistas, né, você achar que por ter sido, por ter exercido cargo público, pode tratar as pessoas do jeito como você trata, como você bateu, deu um tapa no Arthur Duval, como você chamou Fernando Roder de Capitão do Mato, como você já insultou e já atacou jornalistas e depois vai com o maior cinismo do mundo criticar o Bolsonaro, sendo que você vai, você tem exatamente a mesma postura com a imprensa que te critica, você tem a postura do Bolsonaro de xingar, de não responder no mérito da questão, de fugir, de atacar o jornalista porque é incapaz de responder as suas perguntas. Você tem o mesmo espírito coronelista, patrimonialista de Jair Bolsonaro e se quiser me processar por racismo, processa também, você vai fracassar miseravelmente e ainda vai ter que pagar a sucumbência dos meus advogados, assim como você já vai ter que pagar para os advogados do Roder, porque é uma piada a ação que você entrou contra o Fernando Roder, injustificável. Agora você é vítima de racismo porque sofreu uma crítica política? Ah, Ciro Gomes, você não aguenta, meu amigo, não aguenta crítica política? Não se expõe, não disputa a eleição, não vem para a vida pública. Volta lá para Paris, que é quando você foi para o segundo turno, né, depois diz que ah, eu sou um grande combatente aqui da democracia, eu sou uma pessoa com posicionamentos muito firmes. Em vez de tomar uma posição, de tomar um lado no segundo turno, preferiu ficar de férias lá em Paris. Quando é para ter o apoio do PT, quando existe a possibilidade de você sair numa eleição, disputar uma eleição com a benção do Lula, você vai lá e elogia. Aí quando você vê que o Lula vai apoiar outro candidato, aí você fala que não, nunca teve, tem críticas ao Lula, não sei o que, não sei o que lá, né, é um negócio de um cara ensabuado, um cara sem posição, um cara com coronel, né, uma pessoa que está lá, não tem ideologia nenhuma, né, representa o que há de pior na política brasileira, acha que por ter exercido o cargo público, está acima de alguém, pessoa arrogante, né, que tão agressivo. Fascista, vamos circular, circular, cada público vai ter a sua casa, teu filho da puta. E desrespeita a liturgia dos cargos que ocupou, tanto quanto o Bolsonaro, né, com seus palavrões, com sua verborragia, e ainda se faz de fino, né, ainda se faz de elegante, não, porque eu realmente respeito a liturgia dos cargos que eu ocupei, eu sou um homem educado, né, eu fui mentorado ali pelo Mangabeira Unger, né, eu entendo de economia, sigam aqui o que eu estou dizendo, né, não, não sou que nem o Lula que fica inventando números, não, imagina, eu fiz as contas e consigo tirar o Brasil todo lá do SPC, do Serato, pelo amor de Deus, não é uma piada, é uma piada. Não aguenta crítica política, meu amigo, o político está aí, quem exerce cargo público, quem disputa eleição, está aí para ser criticado mesmo, está aí para tomar porrada. Não aguenta tomar porrada, meu amigo, Paris está lá de portas abertas para você, né, o pessoal, seus coleguinhas, seus amiguinhos ali, Marcia Tiburi, Jean Wyllys, o pessoal da sua turma lá já foi, só falta você. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti